Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Giki da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aqui no canal mais badalado de todo o YouTube E hoje estou trazendo um vídeo pra vocês que é um unboxing de um console novo que eu comprei Pela primeira vez eu fiz uma compra no AliExpress Então eu vou mostrar pra vocês em primeira mão, acabou de chegar Então estou gravando aqui, não abri a caixa, não fiz nada, nada, nada Então vamos abrir aqui pra ver se veio tudo certinho Foi a primeira vez que eu fiz uma compra aqui no AliExpress Não sei, o vendedor era bem recomendado O pessoal falava muito bem das vendas, das quantidades de vendas Enfim, eu resolvi comprar Esse console é um console retrô, tá? Ele é um mini console Comprei pra fazer testes, eu vi muita gente falando muito bem dele na internet E eu fiquei com vontade de comprar e comprei Bom, vamos tentar abrir aqui Né, que a caixa aqui pra abrir é o meu amigo Essas caixas aqui, elas realmente, elas vêm bem, bem lacradas mesmo Mesmo até de encostar onde que não, cortar onde não deve Porque, sei nem como abre isso aqui, ó Isso aqui é um segredo Opa, 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 já vamos rasgar logo Opa, opa, opa Deixar essa faca pra lá Aqui Opa, aqui a caixa Vem nada, vem nada Vem um real Vem nada, beleza Vamos ver Vem aqui Embrulhadinho Embrulhadinho, parece um sanduíche Vamos ver o que que Como é que ele vem aqui Até que Eu creio que é bem protegido Né, vamos ver Vamos ver Aqui eu vou jogar no lixo, porque aqui o lixo tá perto Porque aquela caixa não ia caber Não ia caber Na minha, no meu lixo aqui Que o lixo é pequenininho Então vamos abrir daqui Vamos ver Vem bem embalado Pra puxar por aqui Opa O casezinho Vem um casezinho Bem bacana aqui, ó Ele chama Mio, yo, yo, mi, yo Yo, mi, yo Vem um casezinho bem legal É bem pequeno mesmo Vamos abrir aqui Tem um zíper Opa Opa Vamos ver o que que vem aqui Manual de instruções Maravilha Aqui, ó Em inglês In inglês, tá Tem esse lado aqui, tá Em inglês E tem em chinês Que é o que eu Né, tô mais acostumado Tinha mais facilidade Então, aqui Vai ser em chinês Beleza Tranquilo Bacana Vem aqui Um cabo USB tipo C Que é pra fazer Carregar Carregar a bateria dele E um micro SD adapter Pra você pôr o SD aqui Né, 2.0 E Passar os jogos Né, isso vai ser bom Que vai servir pro meu switch Também Aqui dá o console Vamos abrir aqui Eu comprei preto transparente Olha só Que coisinha Mais bonita Gente Nossa Eu tenho assistido Muito vídeo Da galera Vídeo de unboxing Antes de comprar Eu assisti Realmente E eu Fiquei na dúvida De como ele seria Mas Olha só A perfeição Disso aqui Cara É muito bonitinho Muito bem construído Olha Que legal Eu comprei Na cor Preto Preto Transparente Como vocês podem ver Aqui tem Dá pra ver legal Aí a bateria Dá pra ver bem Ele Tá com essa Película na frente Tá Ó Bem legal mesmo Ó Os botões Bem bacaninha Ó Tem a película Ali aqui Vamos tirar a película Opa Tirou a película Que delícia Olha a telinha dele Vamos ligar Pra ver como é Que é Mas é Eu vou configurar ele Depois Tá Que eu vou Só é um Um unboxing Pra vocês Mostrar como que é Vamos ver se ele tem Bateria né Pra ligar Deu um loading Aqui Carregando Opa Barulhinho Apps Settings Eu já vi O brilho Eu vou pôr no máximo Aqui Pra ter uma ideia Da tela Aqui Language Tem em português Ó lá Legal Já vi alguns joguinhos Tem um cartão aqui De 32 Eu espero Vamos ver o que tem Jogo de PS aqui World Raw FIFA Final Fantasy Resident Evil 3 Strider E Tekken 3 Tekken 3 Será que isso aqui vai rodar O Tekken 3 Vamos ver Eu não sei nem se Essa câmera de cima Tá pegando legal Mas Depois eu vou fazer Um vídeo Com mais Detalhes Eu vou olhar As ROMs Que tem aqui O que tem aqui Ó Rodando filminho Tem um botãozinho De volume aqui Ó Vamos cortar Ó Arcade Mode Ó Opa Vai alta hein Vamos escolher aqui Qualquer um Aqui só pra ver Como que roda Só pra ver Só pra ver Coisa rápida Coisa rápida Depois eu vou fazer Um vídeo Mais detalhados Aqui com as ROMs Vamos ver Ó lá Nossa Tela Eu coloquei assim Só pra eu poder ver Melhor Tá Olha Olha a telinha Rapaz Ó Não sei se o som Tá ficando ruim pra vocês Ó Vamos ver se ainda Se jogar com o de Tinha Tinha um Vai dar esse aqui Ó Opa Ó Tinha um Tinha um Combo dele aqui Olha Vem hein Pô Tá valendo Bom Gente Não sei se vocês conseguem ver A qualidade da tela É muito Muito legal Muito Muito bacana mesmo Olha essa Olha a qualidade da tela Muito boa Bom Deixa eu Como que faz Ó Sair do jogo Opa Eu vou dar uma Uma analisada Tá Tem Tem alguns jogos aqui Tem jogos de Game Boy Tem de Game Boy Advance Tem de Mega Drive De Arcade Tem bastante Já vem algumas coisinhas aqui Tá Que eu já sabia que vinham É Mas eu vou Eu vou testá-lo Tá Eu vou fazer algumas configurações Eu achei bem legal É bem pequenininho Pra efeito de comparação Eu tenho aqui meu Nintendo Switch Claro que São propostas diferentes Né Nós estamos falando de portátil Só pra vocês terem uma ideia do tamanho Tá É bem pequenininho mesmo Bem pequenininho mesmo Então Vocês estão vendo aí O tamanho deles É Não estamos comparando gráfico Nem não Pelo amor de Deus É só o tamanho Que eu quis pra vocês terem uma ideia De tamanho Bom Eu achei bem legal E aí eu vou fazer novos vídeos Eu vou mudar Vou customizar Tem como customizar A firmware Aqui Algumas coisas E aí eu vou Trazer mais vídeos Aqui pra vocês No canal Beleza Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se não é inscrito no canal Se inscreve Se curtiu Se gostou Deixa aquele like Maroto esperto Fui E aí Tchau